Olá, sou a professora Carolina Lino, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalho na Escola Estadual Mélio de Carvalho Baís e estou aqui para contar um pouquinho quais foram os desafios que eu encontrei durante o ensino remoto. Primeiro foi me adaptar e me organizar dentro de casa, como muitas professoras. Eu tenho um filho e esse primeiro impacto gerou alguns conflitos por conta dessa organização. Então, eram todas as tarefas sendo realizadas ao mesmo tempo, casa, filho, os planejamentos, as aulas online. E aí eram muitos desafios, mas também com esses desafios vieram as possibilidades. Hoje, o que eu levo para esse ano de 2020 e para os próximos é o quanto a escola é importante não só para o aprendizado do aluno e dos seus professores, mas também para o convívio social. Esse contato, essa troca de olhares, essa leitura do corpo faz muita falta. Porém, como nós estamos passando por um momento de pandemia e está sendo necessário ficar em casa, com isso também me vi diante de outros desafios, poder trabalhar e me aperfeiçoar com as tecnologias. Pois sou professora de matemática e, sim, sala. Eu já tinha uma dificuldade com esse meu aluno. Imagina no ensino remoto. E adequações e novos aprendizados foram necessários e, com certeza, continuarão sendo vivenciados na minha profissão desde agora. Deixo aqui meu grande abraço e a minha, vamos dizer assim, solidariedade diante de um momento tão difícil para todos nós profissionais da educação.